Aí a gente tem outros autos que ajudam também a gente a compreender esse outro ângulo. A gente tem aqui uma fala da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, em relação ao que aconteceu, a essa política interpretada como uma política muito danosa ao Meio Ambiente, esse desmonte aos ministérios dos povos indígenas e também do Ministério do Meio Ambiente. A gente vai acompanhar agora e aí depois a Rosiane Carvalho comenta. Não basta a credibilidade do presidente Lula, não basta a ministra do Meio Ambiente, eles vão olhar para o arcabouço legal. Tudo bem, Lula, você está dizendo que vai fazer isso e vai fazer aquilo, mas a sua lei não permite. As estruturas foram mudadas. A estrutura do seu governo não é essa que você ganhou as eleições, é a estrutura do governo que perdeu e isso vai fechar todas as nossas portas. Muito bem, Rosiane. Está aí a fala da Marina Silva apontando que ela olha para o governo agora, essa estrutura e compara com o governo do ex-presidente Bolsonaro, quanto ao trato em relação ao meio ambiente e também aos povos originários. Isso foi a alta tensão de anteontem lá na audiência na Câmara, mas no dia que eles fizeram aprovação na comissão mista do Congresso a respeito da alteração dessa estrutura de poder do Sistema Nacional de Meio Ambiente. E ela faz uma interpretação acertadíssima, ninguém poderia ter até maior capacidade que ela para fazer essa interpretação, que é muito clara do que fora do país, inclusive organismos econômicos vão fazer do que está acontecendo nesse momento aqui no país, nessa proposta de alteração da estrutura e da forma de controle das questões ambientais. Ela deixa bem claro, e é isso. Tem um outro áudio também da Marina Silva para a gente colocar logo na sequência, Rafael? Esse outro áudio que você cita é o que mandou agora no WhatsApp aqui para mim? Ah, não, esse é do próximo assunto. É o da declaração de ontem, não sei se tem, mas eu posso reproduzir se não tiver. Esse a gente não tem, eu peço que você reproduza, por favor. Tudo bem, ontem, essa fala da Marina, ela expressou uma audiência lá que foi longa na Câmara, mas que mostrou a temperatura daquele momento da negociação e da aprovação dessa reforma administrativa no governo, né? Então, o que acontece? Ontem, ela já trouxe uma outra fala, uma fala dizendo que compreendia a condição do governo na relação com o Congresso Nacional. Então, assim, após esses vários embates e esses recados que são públicos, a ministra Marina Silva volta a um patamar de negociação interna. E aí, o que antecede isso? Antecede a fala do próprio presidente Lula ontem? Foi assim, olha, você tem a fala do presidente Lula? Tem, tem a fala do presidente Lula aqui falando sobre isso, a gente acompanha agora, então. Vamos lá. Isso. Lula foi derrotado pelo Congresso, acaba-se o ministério disso, acaba-se o ministério daquilo. E eu fui ler, e o que estava acontecendo era a coisa mais normal. E agora começou o jogo, agora nós vamos jogar, vamos conversar com o Congresso e vamos fazer a governança daquilo que a gente precisa fazer. O que a gente não pode é se assustar com a política. Foi. Vamos nessa. Pronto, é isso. Ele vai e também traz uma fala pública. Olha, isso é normal, agora a gente vai negociar. Mas tudo que aconteceu antes, só para a gente relembrar, claro que é normal da política, toda essa pressão toda, mas há um momento diferente. Houve um momento de negociação. Parece na fala do presidente que não houve esse momento de negociação, né? Mas houve um momento de negociação que ele ficou muito exposto na fala do líder do governo, Randolfo Rodrigues, do Alexandre Padilha, ministro das Relações Institucionais, do líder na Câmara, do PT. Então, todos eles fazendo avaliações de que tudo que aconteceu naquela proposta, que o governo entrega, né? Para que crie uma estrutura que seja cara do que ele prometeu na campanha, do governo que ele pretendia fazer, isso foi alterado. E eles avaliaram que as perdas foram mínimas, que eles conseguiram quase 90% e avaliavam como positiva. E onde estavam as perdas, como a gente já trouxe o material todo ao longo dessa cobertura? Estão na questão ambiental e indígena. Então, na hora de negociar, essas duas áreas que eram tratadas e promessas de prioridade e de ter linha transversal em todos os programas do governo, elas não foram tratadas como prioridade. Isso foi muito óbvio. Claro que a fala do presidente dá um aceno. Vamos procurar negociar. Não sei em que parâmetro, porque o Congresso mostrou a sua força. E o governo está pressionado, de uma forma geral, por essa força do Congresso, a bancada ruralista, o agro, enfim. Por todas as forças que estão dando uma dinâmica diferente de funcionamento e que em outras entrevistas da área política a gente já trouxe aqui essa leitura. Lembra do Marcelo Ramos, quando ele fala assim, olha, acho difícil que o Lula consiga fazer uma relação com o Congresso nesse momento, sabe, num patamar mais republicano. Vai ter que ceder. Lembra que ele falou isso? Então, esse é o contexto. Veja a votação em relação ao marco temporal que passou na Câmara. Foram 121 votos, se eu não me engano. E desses 121 votos, assim, quer dizer, 121 votos contra, para processo de impeachment, por exemplo, né, que é aprovado ali na Câmara, o segmento dele, enfim, o governo precisaria de 171 votos. Quer dizer, muito abaixo, ele tem muito abaixo do que precisaria para barrar um processo de impeachment. Então, é nisso que a gente verifica todas as fragilidades do governo, né, nessa relação institucional, na sua organização, no avanço dessa Câmara, sobre o seu orçamento, a sua estrutura, e também a fragilidade do governo de colocar na prática a forma do governo, a sua promessa de governo que venceu as eleições. Isso ficou muito claro nessa votação. Muito complicado. E o próprio governo tendo que ceder a isso. E aí ele cede, e justamente quem perde são essas áreas mais fragilizadas. Então, vai ter um processo muito complicado, claramente. E, nesse ponto, dentro e fora de ataque a essas duas figuras, Marina Silva e Sônia Guajajara. A Marina Silva, né, é como assim a gente fala aqui, né, é passada na casca do alho, ela tem uma experiência, está muito calejada, né, esses ataques, essa forma da vida da Marina Silva, né, do histórico dela. Então, você vê que a experiência faz com que ela busque, dentro do governo, uma forma de reorganizar politicamente, porque o que está em curso é muito grave, é um retrocesso muito grave, dentro de um contexto de continuidade do que foi feito pelo próprio Congresso também, com o aval do Congresso, né, das forças políticas ali, durante o governo Bolsonaro, sobre essa área indígena, ambiental. Lembrando sempre que a gente vive um momento de crise econômica, social, mas também um momento gravíssimo de crise climática. É isso, Rafael. Eu penso que todas essas falas, elas mostram para a gente, muito claramente, que uma negociação foi feita, nessa negociação, essas duas áreas não foram tratadas como prioritárias, e que há um contexto maior, muito maior, de pressão política sobre o governo. Claro que, em duas áreas, tanto na Presidência da República, quanto na área ambiental, nós temos nomes experientes, né, nessas duas áreas, que é o do Lula e da própria Marina.